Então, eu acho que isso que a gente está tentando fazer aqui, né, agora, é trazer atenção para esses pacientes que sofrem com câncer, é algo muito importante. Você falou muito bem do diagnóstico de câncer, é um diagnóstico, assim, desafiador, né, um diagnóstico que ainda está envolvido por muitos mitos. Mas é um diagnóstico que a gente precisa desmistificar e estar atento. Hoje nós temos 43 milhões de pessoas convivendo com câncer ao redor do mundo, né. E esse é um diagnóstico que tende a se tornar cada vez mais comum, né. O câncer é, sem dúvida, a doença da nossa geração. Então, o câncer, ele tende cada vez mais a ter um diagnóstico precoce, um diagnóstico mais cedo. Os nossos tratamentos hoje para a doença estão muito, evoluíram muitos. Então, hoje nós temos cada vez mais pessoas convivendo com câncer e vivendo muito bem com câncer e que provavelmente não vão morrer dessa doença. Então, a gente vai ter uma quantidade cada vez maior de pessoas convivendo com câncer e pessoas convivendo muitos anos com câncer. E essas pessoas, elas não precisam mais conviver com a dor, né. A gente tem isso de uma forma muito enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, de que o câncer é sinônimo de dor. Então, a pessoa recebe o diagnóstico que ela já imagina, que vai ter dor, que vai sofrer, que vai ser terrível. E que isso não necessariamente é verdade. Como eu falei, hoje a gente tem um diagnóstico precoce, nós temos tratamento super eficiente para a doença e para a dor, né. E hoje a gente estima que até 90% dos pacientes com câncer no Brasil vão ter dor. E não precisa ser assim. Muito eficientes para o tratamento da dor. E a gente consegue, sim, oferecer um tratamento muito eficiente. Na maioria das vezes, um tratamento que é simples, né, que não é complexo para a dor desses pacientes. Então, foi isso que a gente conversou muito esses dias aqui, né. A gente teve a presença de uma oncologista, a doutora Fernanda. E teve também a doutora Carol Sarmento, paliativista, conversando com a gente. E a gente conversou muito sobre os conceitos, né, André. Eu acho que são conceitos super importantes. Um conceito que é fundamental é essa questão do câncer como doença crônica. Hoje a gente tem que entender o câncer como uma doença crônica. Hoje a gente não tem que entender o câncer mais como um diagnóstico de morte. Então, a gente tem o diagnóstico precoce, nós temos tratamentos eficientes. Então, as pessoas cada vez mais vão conviver longos anos com o câncer e talvez não morram dessa doença. É assim, o câncer não é mais entendido como um diagnóstico de morte. Então, nós temos o câncer sendo entendido como uma doença crônica. E temos também que entender que nós temos que desmistificar a dor e o câncer. Hoje, receber um diagnóstico de câncer não é receber um diagnóstico de sofrimento, não é receber um diagnóstico de dor. Nós temos muitas formas de tratar a dor no câncer. Então, aquela conversa de que a doença neoplásica, de certa forma ela é, mas só que ela é terrível e que tem uma dor incontrolável, isso aí nós temos como obrigação aqui hoje nessa live já desmistificar isso. A pessoa que, inclusive eu peço que quem está nos acompanhando aqui, manda esse aviãozinho, convida alguém para participar dessa live, porque a gente traz tanta informação bacana aqui, e muitos podem estar precisando de ouvir exatamente isso. Muitos agora podem estar em casa com diagnóstico de câncer e sofrendo de dor, e muitas vezes desnecessariamente. E não só com a doença ativa, digamos assim, não só, às vezes já no pós-tratamento, ele continua com o quadro de dor, e ele precisa saber que essa dor, ela pode e deve ser controlada. As ferramentas são inúmeras, desde terapias medicamentosas, que nós vamos abordar aqui um pouquinho. Por favor, Mariana, você que já levantou o dedo, Mariana, não deixa eu falar, gente. Mas eu quero aqui também falar que a Mariana hoje, ela tem um papel muito importante nesse quadro aqui, quando a gente fala de dor oncológica. Quero, inclusive, parabenizá-la aqui, porque ela levantou a bandeira dentro da clínica de que nós temos que buscar mais tratar esse paciente com dor oncológica. Porque acaba que eu, apesar de trabalhar com dor há um bom tempo, no início é que eu busquei muito essa parte de oncologia, fiquei meio aberto a tudo. Mas acabou que a clínica diversionou muito no primeiro momento para as dores não oncológicas. E a Mariana chegou com a bagagem muito, muito boa, e ela falou assim, não, nós temos que buscar o paciente oncológico. Nós temos que ajudar essa população que tanto carece, tanto sofre por desatendimento. Então, ela, eu quero parabenizar aqui perante todos, que ela que é a grande cabeça dessa busca para tratar esses pacientes com oncológica. Mas como ela levantou o dedo, ela não deixa eu falar, ela tem essas coisas, ela gosta de falar. Eu falo bastante, então a gente tem que ir por partes. Uma coisa que você falou agora, né, que é realmente uma coisa que eu acredito muito, é isso, né, André? Porque, assim, a gente tem muitas ferramentas para tratar o doente com dor oncológica, e a gente encontra muitas barreiras para o tratamento desse doente. Então, eu quero falar um pouco das barreiras que a gente encontra para o tratamento desse doente. Mas uma coisa que eu queria trazer, que é um dado aqui, né, que é o que eu falei, até 90%, entre 60% e 90% dos pacientes que têm câncer vão ter dor. E até 46% dos pacientes vão morrer com a sua dor inadequadamente tratada, né? Isso são relatos dos familiares. Então, assim, olha só, até 50% das pessoas não vão conseguir controlar a sua dor. Isso é assim, né? E a maioria dessas dores, a gente conseguiria controlar de uma forma simples, né? A maioria das dores oncológicas, elas podem ser tratadas somente com medicações. Claro que a gente vai falar aqui, né, que a gente tem muitas alternativas para as dores mais complicadas, mas a maioria nós conseguiríamos tratar de forma mais simples. Então, a gente pode e deve sim tratar esses pacientes. Então, uma das coisas que você falou que eu acho que é fundamental a gente entender é por que então que a gente não está tratando esses pacientes? Então, a gente tem várias barreiras para o tratamento desses doentes, né? A gente tem barreiras relacionais aos pacientes. Então, assim, a gente ainda tem muito no meio, né? No nosso meio, no meio dos médicos, né? No meio da assistência à saúde, um modelo de assistência que é baseado na doença, né? Isso é uma coisa que eu e o André, a gente conversa muito, né? E, assim, eu acho que é um dos diferenciais da Relívio porque a gente realmente foca no paciente, a gente foca na pessoa, a gente não foca na doença. Mas, infelizmente, o nosso modelo assistencial ainda é muito baseado na doença. Então, nem sempre a gente consegue tratar o paciente oncológico que é um paciente que envolve muitas coisas, né? E a gente tem que tratar a dor do paciente, a gente chama de dor total. Então, a gente tem que tratar todo o sofrimento associado à doença. Então, não funciona se a gente tiver um modelo baseado só na doença. Então, isso é uma das coisas que dificulta muito o tratamento do doença oncológico. Outra coisa que dificulta muito é essa questão de que existe ainda muito medo, né? tanto dos pacientes quanto dos profissionais em prescrever opióides, né? Que é a morfina. Ainda tem muito isso. Então, assim, do lado dos pacientes, quando você recebe uma prescrição, você vai no médico, o médico passa a morfina pra você, você já pensa o quê? Nossa, eu tô morrendo. Acabou pra mim, tô no fim da vida, o que eu tenho é muito grave, não tem mais nada. E outra coisa, se você recebe uma prescrição de morfina e não trata a sua dor, você pensa o quê? Não tem jeito. Se eu tô tomando morfina e não resolveu, meu Deus do céu, não tem jeito, o que eu tenho é muito grave e vou morrer com a dor. Então, ainda tem muito esses medos, né? O paciente também não quer tomar porque ele acha que vicia, porque ele acha que quer dizer que ele tá morrendo. Então, o paciente não quer tomar e se ele aceita tomar e não dá certo, ele acha que não tem mais nada pra resolver a dor dele. E, por outro lado, os médicos ainda têm medo de prescrever morfina, né? Por incrível que pareça. Os médicos sem muito manejo no tratamento da dor, os médicos não têm informação do tratamento da dor, eles ainda têm muito medo dos efeitos colaterais da morfina, né? Que são efeitos que a gente consegue manejar, mas, sim, existem efeitos colaterais, né? Então, os médicos, às vezes, os médicos que não têm uma formação em dor, eles têm medo, né? Eles têm um certo receio da prescrição de opioides. E tem também essas questões que eu conversei, né? Antes, que tem muito esses mitos da dor no campo. Tem muitos pacientes que têm medo de falar com os médicos que têm dor porque eles acham que tiram o foco do tratamento ocológico, né? Não, eu quero que o médico... Mascara, né? Pâncer. É. Eu quero que ele trate o meu câncer. Eu quero ficar curada. Não quero. Eu não quero que ele trate a dor porque aí ele vai tirar o foco do tratamento do câncer e vai pensar na minha dor. Minha dor não é tão importante assim. Fora que tem isso também, que acha que mascara, né? Que acha que não está, então, tratando a dor de forma eficiente. Então, a gente tem que trabalhar muito em desmistificar esses mitos também, né? Isso é super importante. Uma outra coisa que você falou que é super importante também e fala muito da gente tratar o doente e não a doença é que a dor no câncer, né? Hoje, a gente não fala, né? O conceito certo não é dor oncológica, é dor no câncer. Porque o paciente com dor no câncer, ele pode ter uma dor que não tem nada a ver com o câncer, né, André? Você falou que o paciente pode ter tratado ele pode ter tratado a dor e continuar com dor. Ele pode ter tratado o câncer, desculpa, ele pode ter tratado... Ah, eu fiz, por exemplo, uma mulher jovem, né? Aproveitando aí que a gente acabou de sair do Outubro Rosa. A gente tem mulheres de meia-idade, né? Com câncer de mama. Então, vamos chutar aí uma mulher de uns 45 anos com câncer de mama. Fez uma retirada de parte da mama e curou. E ficou bem. E hoje, toma lá a quimioterapia oral dela, a hormonioterapia dela, mas ficou bem. E daí, ela desenvolveu uma dor que é uma dor pós-operatória, né? Que chama síndrome pós-mostectomia que a gente chama. E desenvolveu aquela dor depois da cirurgia. Então, ela já está curada do câncer. Ela já resolveu o câncer dela e ela tem dor. A gente tem que tratar essa dor. Então, assim, às vezes, a dor no câncer não é só pela invasão do tumor, pela presença do tumor. E também, a gente tem dor nada impede. Isso é um conceito super importante de gente entender também. Nada impede que essa mulher tenha a dor lá do câncer de mama dela e ela tenha dor lombar. E ela tem uma cirurgia... É isso que você está trazendo. É importante deixar bem claro, assim, né? Nós temos o tumor primário, ou seja, aquele tumor que originou, de onde foi encontrado o câncer, digamos assim, né? Nós temos a parte secundária, que são as metástases. Tudo isso pode gerar dor, né? Tanto na parte primária, que é o câncer, por exemplo, um câncer de pâncreas, ou de mama. Secundariamente, uma metástase óssea, sabe? Então, o osso pode doer. E também tem a parte não oncológica, né? Que não tem nenhuma correlação com a dor no câncer, né? Que é o que a doutora Mariana está falando. Estou vendo que entraram o pessoal da Físio, que bacana, muito bem-vindos, mas que a gente sabe que há uma toda desorganização da parte estrutural do corpo que pode gerar cargas em outras áreas que devem ser compensadas. Então, acaba gerando uma dor não oncológica, que é muito, muito comum na realidade, né? O paciente ter um problema oncológico e ter uma dor não oncológica. Na realidade, hoje, eu diria que é uma das coisas que eu mais recebo, assim. O paciente, ele é oncológico e a dor que ele vem, que ele busca tratamento não tem nenhuma correlação com a parte oncológica, mas acaba havendo sempre uma preocupação. Logicamente, os tratamentos também modificam um pouco, porque tem que haver uma preocupação com a parte da oncologia para a gente não estimular que essas células tumorais, elas voltam a crescer ou voltam a se multiplicar, né? Uma coisa muito interessantíssima que você trouxe, uma palavra que você trouxe, que hoje, a oncologia, ela vê o câncer como uma doença crônica, né? Então, se eu vejo o câncer como uma doença crônica, eu tenho que dar um passo anterior a isso, como qualquer doença crônica, porque existe a genética e existe a epigenética. A genética é aquilo que está no seu DNA. A epigenética é aquilo que determina a ativação e a desativação do seu DNA, digamos assim, para compreender. um exemplo, você pega aí, como assim, André? O que tem a ver epigenética com a genética? Imagina uma lagarta. Uma lagarta faz um casulo, um casulo vira uma borboleta. Você vai concordar comigo, porque isso é óbvio. Tanto o casulo quanto a borboleta, elas têm a mesma genética, mas elas têm modificações na sua estrutura, que isso aí é a epigenética que determina. Então, apesar de ter no DNA a possibilidade de desenvolver o câncer, obviamente isso não é uma regra, mas acaba sendo a grande maioria das vezes, ele desenvolve o câncer por uma ativação ambiental. Ou seja, o ambiente, os seus hábitos, por exemplo, na família de ciclano, todo mundo tem câncer de pulmão. Você olha lá para a árvore genealógica, um monte de gente tem câncer de pulmão, mas eles eram tabagistas. O que não eram tabagistas, não tinham câncer de pulmão. Ou seja, nós temos que identificar, isso é muito importante, e que acaba sendo o que a gente faz também como auxílio, e agora, como a doutora Carol trouxe, a doutora Carolina, que é a parte da paliativista, não é isso? Ela trouxe exatamente esse cuidado, ou seja, nós temos que ter essa preocupação, para que se eu trato a saúde dessas pessoas, fatores, desencadiante, eu acabo ajudando também, de alguma maneira, no tratamento desse paciente. Ou seja, não é só tratar a dor, e sim tratar a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente faz aqui na instituição, que é olhar primeiro o indivíduo, depois do seu sintoma. Seja ele câncer, seja ele dor, seja ele hipertensão, seja ele diabetes, seja ele o que for. Ou seja, a saúde é muito importante ser melhorada. Um paciente com saúde é muito mais fácil de tratado que um paciente sem saúde. Não é isso? É. Isso que você falou é fundamental, né, André? Mas isso se torna ainda mais importante para um doente oncológico, né? Porque, assim, isso é um conceito que foi cunhado inicialmente para a oncologia, né? O conceito de dor total. Então, a gente busca muito isso, né? Hoje a gente tem uma prática muito integrativa e a gente foca muito na pessoa. Mas isso para a oncologia não tem como a gente fazer dor oncológica se não fazer isso. E isso é muito fácil da gente entender, né? Voltando lá para aquele nosso paciente que teve um câncer de mama, tem uma mulher de 35 anos. Então, você imagina que essa mulher tem um sofrimento associado muito grande. Então, você não pode olhar só para aquela mulher como, ah, ela tem uma dor pós-operatória. Ela operou a mama e ela tem uma dor pós-operatória e pronto em tratar aquilo ali. Não. Ela sofre. Ela sofre porque ela tem um sofrimento associado. Ela acha que talvez ela não vai ver o filho dela crescer. Talvez ela não vai ver o filho dela formar. Talvez ela ache que ela tem um encontro, né? Ó, a Ângela, por exemplo, falando, né? Eu não é vida. Então, é isso. Então, isso passa pela cabeça da mulher, passa pela cabeça do doente oncológico, essa questão da finitude. Claro que a finitude é uma realidade para todos nós, né? Mas, assim, quando você confronta realmente com a possibilidade da finitude, se torna uma coisa concreta, a gente tem todo esse sofrimento associado. Então, a gente sempre tem um sofrimento social porque a pessoa tende a se isolar mais. As pessoas têm muito medo do paciente oncológico, né? A gente tem muitos tabus, né? Em relação ao câncer. Então, as pessoas, às vezes, têm medo de perguntar, têm medo de incomodar, elas não querem falar, né? As pessoas ainda têm muito de falar assim, ah, aquela doença e tal. Então, assim, a pessoa tem de se isolar socialmente. Então, isso gera um sofrimento social, gera o sofrimento espiritual, a pessoa começa a pensar mais em Deus. Ah, será que isso é um castigo de Deus na minha vida, né? Será que isso é alguma... É, o que está acontecendo? Então, tem um sofrimento... E tudo isso aí, Mariana, é um agravante, né? Tudo agrava. Tudo isso aí é uma piora. Às vezes, olha só, às vezes, esse câncer já existe há tanto tempo, sabe? Anos. Porque o que nós temos hoje é um diagnóstico precoce, digamos assim. Mas o câncer, ele pode estar ali há muito, muito tempo. Só que ele vem quietinho, devagarinho. Só que, por alguma coisa, nós voltamos à epigenética. Algum fator ambiental faz isso desencadear e evoluir um pouco mais rápido. E quando a pessoa descobre, ela fica exatamente dessa maneira. Ou seja, se isola, passa por questões emocionais importantes, abandona práticas que trazem saúde, muda a alimentação e tudo acaba o quê? Agravando o próprio doença oncológica. Lógico que nós estamos aqui para falar de dor relacionada ao câncer, não da parte dessas origens. Mas eu acho que essas coisas são muito interessantes. Ou seja, se você tem um diagnóstico, provavelmente, isso já tem dentro de você há muito tempo. Só que acaba que quando você tem, você começa a dar muita importância, não que não deva. Deve sim buscar o tratamento como deve ser. Mas o que a doutora Mariana me corrija, se eu estiver errado, o que ela está buscando trazer é, poxa, espera aí, será que eu tenho que dar esse significado todo para isso e abandonar a minha vida em prol de uma doença? E eu costumo dizer para todo mundo que tudo que você foca cresce. Tudo para onde vai sua atenção, aquilo piora. Então, se a sua atenção vai para o problema, o problema tende a piorar. Não que você não deva buscar ajuda. Não tem nada a ver. Entendeu? Mas a vida acaba sendo, tendo que ser tocada de alguma maneira e buscando sempre aprimorar e melhorar a sua saúde e tocando como deve ser. Né? É, isso aí você falou duas coisas, né? Um é a questão do enfrentamento, né? E de ressignificar as coisas, até porque o que a gente comentou aqui, né? Que hoje o câncer é uma doença brônica. Então, a imensa maioria dos cânceres, né? Eles vão ser diagnosticados de forma precoce e as pessoas não vão morrer disso, vão morrer de outras causas. Então, sim, é importante você ressignificar. Outra coisa é a questão do agravamento, da dor, por causa desses fatores que você comentou. E não só, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, fatores emocionais, sofrimento social, sofrimento de uma forma... Mariana, eu tenho que te cortar um pouquinho, eu vou deixar você concluir. Mas toda vez que eu dou uma bitoca nesse café, dá vontade de rir, porque minha filha, aproveitando aqui, pessoal, por favor, manda esse aviãozinho para quem pode ter interesse nessa live, porque nós estamos falando de um assunto muito sério aqui, mas eu tenho que dar uma quebrada, porque eu vou botar o café na boca de novo e eu vou ter vontade de rir de novo. Vocês observaram, três vezes eu ri, porque minha filha preparou o café e ela disse que ia preparar um café muito especial. E sabe o que eu estou sentindo? o sabor aqui de sal. Ela botou sal no café. É importante falar do sal porque o sal refinado ele faz mal. Ele passa por vários processos. Aproveitando aqui para falar do sal. O sal refinado ele faz mal. Então, se você for utilizar sal, utilize sal integral, porque o sal integral ele é rico em várias substâncias, vários elementos que nós precisamos. Magnésio, potássio e por aí vai. E não só NaCl, tá bom? cloreto de sódio. Então, tá bom. Voltando ao assunto aqui da Mariana, depois a gente fala do sal. Do sal, tem muita coisa para falar do sal, viu? Inclusive, se for um sal integral ele pode até melhorar a sua pressão arterial. Mas isso é uma outra questão. Continua, doutora Mariana. Desculpa, mas esse café salgado é a primeira vez que eu tomo. Ai, que bom, Teresinha. É um prazer para a gente estar aqui. A gente fica muito feliz de poder contribuir. Uma outra coisa que você falou que é super importante é a questão dos fatores de agravamento. que são coisas diferentes, né? E daí aqui a gente às vezes está falando sobre sofrimento e as pessoas pensam que é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a gente tem coisas muito objetivas que a gente pode quantificar também. Que é a questão do humor, né? A gente sabe que a ansiedade, depressão, distúrbios do humor que são muito prevalentes no dor e no paciente com dor oncológica. Piora muito a dor. A gente tem a questão do sono, do enfrentamento, da fadiga, né? E da fadiga que é importante a gente falar, né? Da questão da qualidade do sono e da fadiga porque o André levantou uma questão super importante que é uma das coisas que o paciente oncológico faz que ele para de fazer coisas que são sinônimos de saúde como a prática de atividade física e a alimentação saudável que são coisas super importantes para o enfrentamento da doença, né? Então você entende que você está passando por um tratamento que às vezes é custoso e que às vezes é difícil para você e que você tem algumas práticas que você pode fazer que vão melhorar o seu enfrentamento do tratamento como a prática de atividade física a questão da regulação do sono, né? Que também faz parte da atividade física e a alimentação que são fundamentais Então tudo isso está muito entrelaçado, né? Essa questão da promoção da saúde das práticas de vida saudável e não só da piora e o agravamento da sua dor mas também com o seu enfrentamento para o tratamento Então é fundamental que a gente mantenha isso, né André? Sim Ah, sim é aquilo que eu volto lá no que eu te falei no que nós estamos conversando aqui é muito mais fácil você, isso aí qualquer um pode imaginar na sua vida aí É muito mais fácil você tratar qualquer doença crônica de um paciente com saúde do que de um paciente sem saúde Lembrando que saúde é bem-estar físico mental, social e hoje se fala em espiritual Então um paciente com saúde ele tende a responder muito melhor as terapias Óbvio isso isso é muito simples de entender Basta você imaginar duas pessoas na mesma idade um com total saúde atleta, etc e um diabético hipertenso obeso e por aí vai os dois se cortam Quem vai curar primeiro? Possivelmente quem tem saúde É a mesma coisa do que nós estamos falando aqui Quem é mais fácil controlador? Possivelmente quem tem mais saúde Por isso que a abordagem ela acaba sendo dos dois lados Ou seja promovo saúde controlo a dor E à medida que eu vou promovendo saúde a saúde vai melhorando eu vou diminuindo a quantidade de ferramentas que eu utilizo para dor Porque o paciente está mais saudável Isso aí funciona inclusive o paciente oncológico Não é diferente Então acaba que é o que você está trazendo Isso aí eu acho que é importante deixar muito muito claro E sobre as questões você quer falar A Mariana ela continua Não, pode falar Eu gosto de ouvir você falando Eu gosto Eu gosto de ouvir Nós atendemos em vitória do Espírito Santo Mas aqui Pois bem Pode continuar Eu acho isso um dado impactante A gente sabe que tratador é importante Tratador é fundamental Porque assim se você é um tratador você nega conforto Eu acho que tira a dignidade do paciente Você prejudica a dignidade de vida diária a dignidade de vida a dignidade de vida a dignidade de vida Você aumenta a ansiedade e depressão Você tira até o desejo de viver da pessoa Mas uma coisa que eu acho fundamental impressionante quando a gente fala de dor oncológica é que o tratamento da dor oncológica impacta na sobrevida do doente Olha que pesado isso Eu tinha anotado isso aqui Dessa vez você não me mandou o roteiro Eu tenho um roteirinho aqui Eu já fiz um roteiro para mim Eu fiz um roteiro E exatamente isso que você está falando é muito por favor continue Isso é muito importante Eu chamei a atenção quem tiver agora é a hora de prestar atenção e mandar o avião e curtir Vamos lá por favor Eu acho muito impressionante isso porque assim os estudos já mostram que a gente tratar a dor a gente tratar a dor do paciente com câncer a gente impacta na sobrevida desse doente Então assim claro que a gente sabe que a gente impacta a qualidade de vida que ele melhora a vida dele Sobrevida é igual Sobrevida eu estou falando entre viver e morrer Viver mais Ou seja tratar a dor é viver mais Olha isso Que pesado Então eu acho Isso não é só na oncologia não viu Na oncologia também Na oncologia a gente tem os estudos e isso é uma outra discussão se a gente for falar entre profissionais de saúde não sei se tem profissionais de saúde conversando com a gente aqui mas é uma discussão forte na anestesia né André assim que é a questão da anestesia opióide free para doenças com câncer que a gente não usa opióides doente com câncer E hoje a gente já sabe que o impacto da dor é muito pior para o câncer do que o opióide Então assim a dor é uma coisa assim tão bizarra o paciente sentir dor que ele tem um componente de imunodepressão maior que imunodepressão então ele deprime o nosso sistema de defesa então ele faz mais células do câncer proliferarem mais do que algumas drogas que a gente tem medo né dentro da da anestesia né e da medicina Então assim é é imprescindível que a gente trate a dor dos pacientes com câncer né é fundamental é imprescindível e é urgente né é urgente que a gente trate a dor desses pacientes porque a gente ainda tem muitos pacientes que tem dor e tem câncer né isso não é mais aceitável no dia de hoje eu trouxe aqui algumas coisas aqui nós temos algumas barreiras algumas eu notei aqui então eu vou olhar pra cá agora porque pra eu não me perder nós temos algumas barreiras relacionadas nós temos algumas barreiras relacionadas aos pacientes que a crença que a dor ela indica progressão da doença que não tem nada a ver que se eu tiro a dor eu tiro a atenção do médico em relação a doença que não tem nada a ver ou seja isso é uma crença do paciente que nós temos que tratar e os medos dos efeitos colaterais dos medicamentos para controle da dor que é outra crença que faz mal nós temos que combatê-la ou seja é o que a Mariana trouxe no início que o uso da medicação a gente consegue minimizar efeitos colaterais e hoje nós temos uma infinidade de medicamentos para controle de dor que nós vamos encontrar qual é o medicamento melhor para cada paciente nós temos barreiras problemas relacionadas café com sal é uma previsão esse café com sal eu já deixei ele de lado eu já deixei minha filha que fez aqui para mim eu vou arrasar no café para você ela botou sal canela botou um monte de coisa mas eu vou deixar o cafezinho aqui depois eu dou mais uma bicadinha quando ela chegar aqui nós temos barreiras relacionadas aos profissionais uma que é muito importante a gente não aprende tratar dor na faculdade Mariana não aprendeu eu não aprendi a gente não aprende tratar dor na residência médica Mariana não aprendeu eu não aprendi mas vamos aprender anestesistas ou seja nós já passamos nove anos no mínimo de estudo mas a gente não aprendeu tratador nem vou falar de saúde que saúde ainda que a gente não aprende mesmo mas tratador nove anos aí depois você vai fazer especialização ou seja tratador a gente não aprende então há uma crença há uma falta de conhecimento dos profissionais em tratar dor há uma falta de conhecimento dos profissionais em tratar os efeitos colaterais dos medicamentos e não sabe manejar opióides e ainda há uma crença pior ainda que são os conceitos de vício e tolerância a opióides isso é um outro problema e nós temos um problema que é um outro que eu anotei aqui relacionado ao sistema de saúde um que é a falta de distribuição gratuita de medicamentos hoje nós temos nem todo mundo tem poder acreditivo de comprar os medicamentos então nós temos um problema isso aí não é na oncologia qualquer uma das áreas da saúde nós trabalhamos com pacientes de vários perfis econômicos e nós temos pacientes que tem dificuldade sim de comprar os medicamentos porque o sistema e principalmente nós somos hoje a principal clínica a mais sem sem demagogia a mais preparada para tratar pacientes de dor hoje nós temos profissionais altamente treinados nós temos uma estrutura bem robusta nós temos profissionais de várias áreas da área de da equipe interdisciplinar nós temos uma equipe uma clínica bem modelozinho mas nós temos falta de serviço no tratamento de dor isso no sistema público então nem se fala né então essas são algumas das coisas que eu anotei aqui que eu acho que é muito importante assim tá nós vamos falar um pouquinho de tratamentos Mariana é então eu ia falar sobre tratamento a gente já está é então um dado que eu trouxe que eu acho impressionante eu já até comentei mas vou repetir que de acordo com a MS até 90% dos pacientes com dor no câncer poderiam ser tratados somente com remédios analgésicos né remédios por viura 1 então assim olha eu acho esse dado super impressionante que eu poderia estar tratando até 90% dos pacientes somente com medicação né sem precisar de procedimentos sem precisar de intervenção de nada disso então eu acho que é fundamental que a gente trate esses doentes mas falando um pouco agora de intervenção né eu queria falar algumas coisas né a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer nos doentes a gente tem muitos procedimentos na verdade é passando por procedimentos mais simples como por exemplo infiltração de ponte de atilha né como a gente comentou tem muitos doentes que tem dor que não tem nada a ver com a dor no câncer né então a gente às vezes e a dor miofacial é uma dor que é muito incapacitante né e é difícil de tratar então e não se valoriza né isso é muito engraçado assim porque quase todos para não dizer todos os pacientes ele tem alguma dor miofacial dor miofacial são aqueles nóbulos tá dor no músculo tá só que imagina você acordar um dia com o torcicolo aquilo é te incapacito incapacito pois bem aquilo é uma dor miofacial isso não é valorizado né não se valoriza não se dá valor a dor miofacial ah isso é só um nódulo não sei o que você você não vai te matar pô mas ele não vai te deixar ter vida cara então tem que ser tratado por favor Mariana é uma infiltração simples né tem assim é mágica né você tira com a mão porque se você tem um componente miofacial mais importante você desativa que ele pode fazer simples que a gente pode fazer e que tem um resultado muito bom pro doente fora isso que a gente pode fazer a gente pode fazer alguns bloqueios guiados por ultrassom ou por radioscopia radioscopia é uma parêle de raio-x que a gente usa né a maioria das infiltrações se a gente for pensar em dor oncológica são feitas guiadas por radioscopia né então assim a gente tem que ir pro centro cirúrgico geralmente o paciente vai embora no mesmo dia a gente faz só uma sedação é um movimento que é feito com agulhas então tem rocha cirurgia não é nada é somente uma infiltração feita por agulha a gente vai lá e ativa os nervos que estão ali sendo origem da dor e o paciente tem um ganho absurdo né então tem realmente uma melhora muito grande da dor se ele não melhora de forma assim exponencial da dor a gente consegue diminuir muito as medicações que ele toma então se a gente diminui muito a medicação a gente diminui muito o efeito colateral a gente ganha muita qualidade de vida por isso e o que é mais legal desses procedimentos que a gente pode fazer por exemplo você comentou em algum momento é do câncer de pâncreas o câncer de pâncreas é um dos cânceres que está mais associado a dor e ele é um dos cânceres que está mais associado a dor intratável ou dor de difícil tratamento uma dor importante uma dor né que dói muito uma dor de forte intensidade a dor do pâncreas do câncer de pâncreas é uma das dores que a gente consegue fazer um desses procedimentos guiados por agulha e que a gente pode fazer inclusive de forma precoce então assim o paciente que teve um diagnóstico de dor no câncer e que às vezes ainda não tem uma dor muito importante que às vezes tem uma dor mas ainda não é uma dor insuportável às vezes é uma dor que consegue ser tratada ainda com medicamentos a gente pode intervir de forma precoce né intervir bem no início da dor desse paciente impedir a dor lá na frente que seja difícil tratamento uma dor que tenha muita sensibilização isso é um conceito que a gente já trabalhou aqui mas a dor do pâncreas é uma dor que sensibiliza muito então afeta muito o sistema nervoso desse paciente e que torna essa dor difícil tratamento lá na frente então se a gente intervir de forma precoce fazendo um bloqueio que é um bloqueio simples né feito por meio de agulhas então a gente consegue dar muita qualidade de vida para esse doente né a gente tem uns outros procedimentos mais complexos também como implante de bomba de morfina né que a gente eu sei que eu ia te falar um pouquinho agora porque apesar que de todas essas esses degraus né ou seja poxa eu fiz tomei o medicamento não resolveu eu fiz o bloqueio não resolveu eu estou sofrendo existe sim outras coisas um pouco mais invasivas e com bons resultados que é implantar as vezes as vezes pega um cateterzinho coloca lá dentro da medula e esse cateter ele fica liberando pequenas dosezinhas de morfina isso se programa né deixa um um depósito de morfina implantado mais ou menos desse tamanzinho e isso vai liberando a morfina durante todo o tempo ou seja assim sofrer de dor no câncer hoje com tratamento é muito difícil eu não vou falar que é impossível porque a gente trabalha com saúde eu não gosto de ficar dando que é impossível você não ter dor não é bem assim mas certamente é bem provável que se consiga controlar bem a dor para que tenha qualidade de vida dentro de com profissionais bem qualificados para isso que estudam isso né então eu acho que isso é muito muito importante deixar como mensagem eu acho que o mais importante é isso né André assim claro que a gente não está falando aqui de você não ter dor ter dor é uma coisa muito complexa envolver outras coisas né você não pode separar a dor do sofrimento então a gente não tem é difícil você tratar sofrimento você tratar né tudo aquilo envolvido ali naquela dor então eu acho que o mais importante tem que entender que a gente tem que passar essa questão de que para a dor oncológica você tem que ter foco no doente foco no paciente foco naquela pessoa né e tentar tratar tudo que está associado né eu sempre gosto de conversar com os meus pacientes para a gente entender que é o principal contribuinte da dor naquele doente né então hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente sobre isso e ela falou que para mim o contribuinte maior é o seu diagnóstico eu falei pronto então você já deu o seu diagnóstico então você precisa focar no tratamento da saúde mental e a mesma coisa é o doente com câncer né então a gente tem que realmente tentar entender que a dor está funcionando naquele doente para fazer isso para tratar a pessoa e não a doença e uma outra coisa que você falou que é importante é que sim a gente tem meio de controlar a dor ninguém está falando aqui mas isso não é verdade não que não seja possível ficar totalmente sem dor a gente não promete isso né André porque assim tem muita coisa envolvida no tratamento a dor a gente fala em dor a gente fala em controle eu costumo falar exatamente o que eu falei um pouquinho atrás ou seja nós temos duas duas necessidades de abordagem um da onde vem esse problema dois o que esse problema gerou a dor é um deles da onde ele vem talvez sei lá do sedentarismo ou da saúde mental então eu preciso abordar as duas pontas ou seja eu tenho que melhorar a saúde eu tenho que melhorar a saúde mental física e etc eu tenho que melhorar a dor também para que ele tenha condições de melhorar também a sua saúde facilitar esse processo então quando se fala em tratar a dor seja onde for você necessita de abordar dos dois lados ou seja eu já tomo esse medicamento tomo aquilo tomo aquilo não melhora cara você está sendo maltratada entendeu não está sendo maltratada não tem medicamento no mercado que vai resolver o teu problema é isso que eu acho entende pode resolver por um tempinho depois vai voltar ou seja enquanto não encontrar quais são os seus gatilhos o que faz aquilo se perpetuar pode ser a droga que for o bloqueio que for que o negócio vai retornar por isso que essa necessidade essa abordagem o objetivo do remédio não é esse o objetivo do remédio assim isso é uma outra coisa que eu nossa medicina os remédios eles são muito paliativos para a gente conseguir realmente ter uma melhora da dor para a gente conseguir um efeito do dor a dor a gente tem que tratar as cálvas na raiz dos problemas o remédio ele não vai você não vai tomar um de pirona o paciente que tem dor crônica e fica magicamente melhor as vezes ele toma de pirona e fica bem sem dor mas a gente vai chegar a um ponto que apesar de ser um remédio simples um monte de outro mas o de pirona que todo mundo conhece com facilidade pode ficar sem dor mas tirou voltou é a mesma coisa de tratar um diabetes imagina o seguinte pressão alta o cara toma lá seu antipertensivo sei lá qualquer um aí captopril toma lá o seu captopril a pressão regula cara tirou o captopril a pressão voltou a subir cara então peraí o captopril ele não resolveu a pressão alta ele só controlou a pressão alta você quer resolver a pressão alta? talvez não vai ter êxito 100% em todo mundo mas na grande maioria das pessoas se elas mudarem os fatores ambientais ou seja ajustar a sua alimentação praticar atividade física controlar a sua saúde mental o que vai acontecer? a pressão vai melhorar e vai continuar precisando do captopril? possivelmente não entende? ou seja é assim que buscamos tratador ou seja quer tratador? vamos tratar saúde vamos tratar dor e as duas coisas se somam e você vai ter um resultado muito incrível Mariana nós estamos caminhando para o fim desta live e eu quero aqui deixar o convite a doutora Mariana ela encabeça muita coisa na clínica é uma pessoa superativa ela que está buscando essa parte de trazer o conforto alívio e a melhora da qualidade de vida ah sim Vitão Vitão trouxe mais uma coisa muito importante eu acho que faltou Mariana aqui agora vou dar uma puxadinha uma crítica construtiva que faltou uma nutricionista estar com a gente nessa parte da dor oncológica porque a nutrição ela está diretamente relacionada às questões do tumor e da dor também mas nós vamos falar isso em outra live obrigado Vitor por ter participado e trago essa temática muito importante nós estamos caminhando para o fim hoje tem relívio.oncologia é isso? é isso mas eu esqueço das coisas é relívio.oncologia é importante você ir lá você curtir é curtir mesmo botar para seguir botar para seguir essa 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 relívio porque você vai ter ali só lá só assuntos relacionados a dor no câncer é isso? doutora Mariana é isso né doutora André a gente está começando realmente esse essa nova esse novo cuidado né especial para esses pacientes com dor no câncer e a gente vai fazer isso no perfil de psicologia a gente vai ficar mais próximo dessas pessoas então se você conhece uma pessoa que tem câncer você conhece que recebeu esse diagnóstico você convide ela a seguir o nosso perfil e interaja com a gente lá para a gente saber quais são os interesses né trazer mais de live que a gente pode ter mais de conteúdo muito bem Mariana mais uma vez parabéns pelas lives que você teve teve à frente esses dias as últimas três se eu não me engano eu não participei mas você brilhantemente brilhou você e as colegas convidadas né que foi a doutora como é que é o nome a doutora Carolina doutora Fernanda doutora Fernanda e eu aqui agradeço ambas por ter aceitado o convite e ter agradecido eu assisti as lives mas com o nome eu ainda eu tenho que participar de um treinamento para gravar nomes eu tenho essas coisas assim mas eu estou trabalhando isso em breve vocês vão ver que eu vou lembrar o nome de todo mundo que entrar nessa sala aqui ó no final eu vou citar o nome de todo mundo que participou vocês vão ver é questão de ter tempo eu estou treinando um beijo grande para você saudade de você e é isso pessoal amanhã é feriado desejo a todos vocês um excelente feriado desejo a vocês uma excelente noite desejo a vocês uma excelente semana e peço que papai do céu abençoe imensamente a vida de cada um de vocês a vida de cada um dos seus familiares não é isso? e é isso Mariana mais alguma coisa? não é só isso Terezinha nós somos de vitória Espírito Santo um beijo grande papai do céu abençoe curta o nosso perfil novo é isso aí